Olá, está no ar o Alô Cetesb, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um tema do nosso dia a dia, a logística reversa, o sistema que existe para levar os produtos pós-utilizados e os seus resíduos de volta para o fabricante, a fim de que eles tenham a destinação ambientalmente adequada. Esta é uma lei nova de 2010, a lei 12.305, que agrega esse novo sistema à gestão de resíduos sólidos e com isso o consumidor também é beneficiado, porque ele não será responsável pela destinação dos resíduos e sim o fabricante do produto. Na verdade, esse sistema traz papéis diferentes para cada um dos gestores do risco. O consumidor fica obrigado a devolver os seus produtos ou resíduos nos sistemas implantados, os comerciantes fazerem essa devolução aos fabricantes que darão a destinação ambientalmente adequada. Esse sistema já existe há muitos anos, mais de 30 anos na Europa e agora também no Brasil desde 2010. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da atuação da CETESB em relação à logística reversa e como esse sistema vem funcionando no estado de São Paulo. Você é muito bem-vindo no nosso programa Alô CETESB hoje. Olá, nós estamos fazendo hoje mais um Alô CETESB, falando um pouco sobre a atuação da Companhia Ambiental do estado de São Paulo. E no programa de hoje nós recebemos a Lia Helena Demange. A Lia Helena é gerente da divisão de logística reversa e gestão de resíduos sólidos da CETESB. Ela é graduada em direito pela Faculdade de Direito da USP com doutorado no Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia da USP. Portanto, Lia vai falar um pouco para nós hoje sobre esse tema tão interessante e importante e que faz parte do nosso dia a dia, né Lia? Que é a logística reversa. Eu acho que o primeiro ponto que interessa a todos é saber o que é a logística reversa, né? Qual o papel que a logística reversa tem, enfim, como que ela funciona, relacionar a logística reversa com a própria responsabilidade compartilhada. Obrigada pelo convite, né? De estar aqui hoje, contando aí o que que a gente faz no CETESB em relação à logística reversa, né? Então, a logística reversa, ela é uma dinâmica, né? Um processo especial que foi definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A nossa política estadual aqui no estado também já previa desde 2006, com o nome de responsabilidade pós-consumo, que é a obrigação, que é atribuída a fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores de alguns produtos e embalagens, né? Definidos na legislação, para receberem esses resíduos após o uso pelo consumidor e devolverem esse resíduo para o ciclo produtivo, seja o mesmo ciclo produtivo, pode ser aproveitado em outro ciclo produtivo. A ideia aqui é de realmente haver um reaproveitamento desses resíduos, de forma que o que seria uma estrutura linear, né? De produção, né? De extração de matérias virgens, produção, uso e descarte final, provavelmente em aterros sanitários, que se torne um ciclo circular mesmo e que esse ciclo se feche num conceito dentro de uma economia circular. E aí são alguns resíduos, né? Que têm essa responsabilidade específica e definida pela política nacional, que geralmente são resíduos que geram ou pelas suas características ou pelo seu volume de geração, eles podem gerar um impacto muito grande ao meio ambiente e à saúde pública. Então, a gente trata geralmente de resíduos que têm uma certa periculosidade, né? Que pode ter metais pesados, como é o caso de baterias, de pilhas, de eletroeletrônicos. Então, a preocupação é que haja um descarte adequado e que esses materiais, né? Que estão presentes naqueles resíduos, eles possam ser reaproveitados pelo próprio ciclo produtivo, né? Pelas próprias indústrias. É bem interessante para quem adquire produtos, eu acho que todos nós, né? Vamos ao supermercado, adquirimos produtos, enfim, compramos alimentos e normalmente, né? Pela regra tradicional, o fabricante tinha uma preocupação muito menor, ele tinha que colocar o produto no mercado, fazer, desenhar o produto, colocar no mercado, entregar ao consumidor e pronto, não tinha mais nenhum tipo de responsabilidade. Com a logística reversa, muda essa questão, porque o fabricante passa a se responsabilizar também pela gestão do produto pós-utilizado, em alguns casos, que é o caso dos eletroeletrônicos, né? E, por exemplo, de embalagens, né? Quantas vezes nós compramos produtos com muita embalagem e depois aquilo aumenta o volume do nosso lixo, que vai acabar num aterro sanitário, se for num estado como São Paulo, né? Porque São Paulo tem 97,8% de destinação adequada de resíduos. O que não acontece em grande parte do nosso país, infelizmente, ainda, né? Mas entrando mais nesse tema, Lia, eu acho que também é interessante entender quais são os reais benefícios da logística reversa. Por que é que nós precisamos de uma lei que trouxe esse regramento e efetivamente passou a pensar na gestão dos resíduos? Então, esse tipo de sistemática, ele propicia um melhor aproveitamento daqueles materiais, né? Então, a gente, com isso, diminui a necessidade de extrair matéria virgem, né? Para a produção de novos produtos. Então, a gente diminui até os impactos na extração mesmo de matérias-primas. Com isso, a gente também reduz o impacto da destinação final daqueles resíduos. Então, até se a gente pensar, por exemplo, na necessidade de abertura de novos aterros, né? Se for o caso de incineradores, assim, qual é a destinação, qual é o tratamento que vai se dar para aquele resíduo? A gente consegue, então, diminuir a demanda por aqueles empreendimentos de destinação final de tratamento, né? Daqueles resíduos e a gente consegue reaproveitá-lo no ciclo produtivo. Então, isso já é um benefício, né? Além disso, a gente também tem um benefício que a gente diminui também o ônus da prefeitura, que é quem normalmente, ou a sua concessionária, né? Para quem ela delega esse poder, né? Como titular do Serviço Público de Limpeza Urbana, ela acaba, uma parte desse custo, ele acaba sendo transmitido também para a cadeia produtiva muito dentro daquele conceito do poluidor pagador. Então, a cadeia produtiva que tem o lucro, né? Com a produção, com a comercialização daqueles produtos, ela vai acabar internalizando os custos pela destinação, pelo reaproveitamento daqueles materiais e, com isso, também diminuindo o ônus sobre o município que teria que fazer a gestão desses resíduos, se eles fossem destinados para um aterro sanitário, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque nós sabemos que em muitos dos nossos municípios, dos nossos 645 municípios, nós temos aterros com uma vida útil relativamente curta, né? Então, se nós continuarmos no mesmo sistema, se nós continuarmos colocando todos os resíduos no aterro, nós vamos chegar a uma circunstância de não ter mais espaço para colocar, ter que licenciar outras áreas que poderiam ser utilizadas com outra finalidade e acabariam, então, sendo usadas simplesmente para colocar os resíduos. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero esclarecer para vocês que, como nós estamos no período da pandemia de coronavírus, nós estamos aqui respeitando a distância social razoável para proteção e para que não haja nenhum tipo de contágio, né? Então, para você que está nos acompanhando, saber que nós estamos sem máscara justamente porque nós estamos respeitando essa distância. Bom, Lia, eu queria saber também de você um ponto que eu acho que é fundamental. Quem está nos assistindo são pessoas, né? São consumidores que efetivamente adquirem esses bens. E para ter um sucesso da logística reversa, ao que me parece, o consumidor tem que ter uma participação muito forte. Então, eu queria que você falasse um pouco qual a participação do consumidor nessa responsabilidade, o que o consumidor pode fazer para também beneficiar esse sistema de logística reversa, para que nós tenhamos, de fato, um avanço desse sistema no nosso estado. É, o consumidor tem um papel essencial, né? Porque como é ele que vai tomar essa decisão de o que ele vai fazer com o seu resíduo, do produto ou da embalagem que ele utilizou, é ele que vai poder fazer essa separação lá na sua residência. Então, o primeiro passo essencial é que o consumidor que tenha um sistema de logística reversa que atenda a sua região ou de coleta seletiva, né? Que atenda ao seu município, ele já acaba tendo até pela política nacional obrigação de separar aquele resíduo, ou seja, não destiná-lo junto com a coleta municipal, né? Dos rejeitos que a gente diz, ou seja, aquele material, por exemplo, orgânico, né? Acho que é importante colocar isso, aquele resíduo molhado, orgânico, né? Que esse sim vai acabar, por enquanto, pelo menos, indo para o aterro, né? Exatamente. Então, isso é a primeira separação que ele tem que fazer, até para não contaminar também aqueles resíduos, né? E isso ele tem que fazer dentro de casa e até, muita gente esquece disso, mas a política nacional prevê até uma multa, né? E a advertência... Ah, eu acho interessante falar desse ponto, né? Porque os municípios, eles podem aplicar, porque já está no decreto federal, né? A previsão de uma sanção para o consumidor que não separa o seu resíduo, sendo que naquela região ele teria a possibilidade de encaminhar ou para um sistema de coleta seletiva ou para um sistema de logística reversa. Então, até ele poderia estar sujeito aí a uma multa, uma advertência. E aí, no caso, o que ele pode fazer, né? Porque, como eu mencionei, são alguns resíduos que têm esse sistema, né? Não são todos. Então, aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem uma listagem ali na política nacional e o estado também pode complementar essa listagem. Eu acho, Lia. Desculpa interromper, mas eu acho que vale a pena falar um pouco dessa lista, de quais são esses produtos, né? Enfim, embalagens e resíduos que são, na verdade, sujeitos à política nacional e à logística reversa. Aqui no estado de São Paulo, a gente complementou um pouco a lista, né? Que está na política nacional, né? Que a política nacional, a nossa estadual também prevê essa possibilidade de ampliação. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem para óleo lubrificante usado e contaminado, isso já é em todo o país, né? Embalagens plásticas de óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, lâmpadas de fluorescentes, vapor de sódio, né? Todos os tipos, pneus inservíveis, embalagens de agrotóxico, embalagens de tintas imobiliárias, óleo comestível, filtro de óleo lubrificante automotivo, produtos eletroeletrônicos, né? E seus acessórios, então aqueles fios, aqueles cabos, os medicamentos domiciliares, né? De uso humano, então as embalagens e os restos de medicamentos vencidos, por exemplo, de uso domiciliar, né? Só para deixar claro... Claro que é um ponto fundamental. É, que aqueles medicamentos utilizados em serviços de saúde, hospitais, clínicas, aí eles que têm que dar destinação do seu resíduo. Então, dentro da logística reversa entrariam só aqueles de uso domiciliar, assim como é o caso de produtos eletrônicos, né? Eletroeletrônicos também. E aí a gente, o que a gente diz, chama de embalagens em geral, que são aquelas embalagens dos produtos que a gente usa dia a dia, né? Que a gente compra no supermercado, então de produtos alimentícios, bebidas, produtos de higiene pessoal e cosméticos, produtos de limpeza, que são o grosso das embalagens que a gente consome na nossa residência, eles também estão sujeitos à logística reversa. Então, para todos esses resíduos, a gente exige, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem exigido no licenciamento das empresas, então, que fabricam, né? Esses produtos que, em grande parte, são licenciados aqui pela CETESB, né? No Estado de São Paulo. Então, a gente tem exigido, desde 2018, a implantação, a estruturação de um sistema de logística reversa para que eles possuam a licença ambiental. Então, desde 2018, a gente tem linhas de corte, né? Que estabelece, então, para os setores que não tinham regulamento na resolução CONAMA, né? A gente, como é o caso, por exemplo, de embalagens em geral, a gente tem exigido, desde 2018, com base em linhas de corte, pegando principalmente, inicialmente, os grandes empreendimentos, e aí a gente vai diminuindo a escala, até em 2021, a gente exigir isso para todos os empreendimentos. Então, aí, para esses empreendimentos, eles não conseguem mais renovar suas licenças, ou obter sua licença de operação, se ele não tiver a logística reversa. Isso foi um divisor de águas aqui, né? Isso gerou uma adesão muito grande das empresas aos sistemas de logística reversa, realmente deu um grande impulso à logística reversa aqui no Estado. E aí, por causa disso, lá no site da CETESB, né? Para todo consumidor que tiver interesse, a gente tem um link, se você entra no site da CETESB, na parte de logística reversa, a gente tem uma parte do site que diz sistemas de logística reversa, e lá é possível acessar os links de todos os sistemas coletivos, né? Que apresentaram planos para a CETESB. E aí, em cada um desses endereços, para esses setores todos que eu mencionei agora, você vai poder acessar o site daquele sistema, e nesse site eles vão dar informações sobre os pontos de coleta, onde você pode encontrar e deixar os seus resíduos, como acondicionar os seus resíduos para o sistema de logística reversa. Então, é super importante, né? A gente tem essa ferramenta do site da CETESB, que está acessível para todos, então é super importante fazer essa consulta antes de fazer a destinação desses resíduos. Muito obrigada, Alia. Foi bem esclarecedor e eu, assim, reforço, né? Que cada um de nós tem uma participação no que diz respeito à questão da gestão de resíduos sólidos. Então, é importante consultar e entender, né? Se aquele tipo de resíduo pode estar sujeito à logística reversa e de que forma eu, como consumidor, posso destinar adequadamente enviando aquele resíduo para o seu destino. E eu também gostaria de ressaltar que, além disso, nós temos uma participação do ponto de vista do consumo. Então, muitas vezes nós vamos a um shopping, ou, enfim, fazer uma compra ou no supermercado, e vem ali uma série de embalagens que são desnecessárias, né? Então, por exemplo, um papel de seda que vai envolver, e vai numa caixa, e vai numa sacola. Então, também cabe a nós, né? Essa decisão de querer todas essas embalagens para depois saber que imediatamente elas vão acabar sendo levadas para uma gestão de resíduos e despendendo toda uma energia e recursos naturais, ou se nós podemos restringir esse consumo. Esse é um poder do próprio consumidor, né? Nós temos que tomar essa decisão, porque se nós formos esperar que isso venha, na verdade, pelo, vamos dizer, pela loja, ou, enfim, pelo local, supermercado, isso acaba não acontecendo. Então, é importante saber que o consumidor também tem esse poder de decisão, né? Nós podemos decidir, isso é muito bom. Posso fazer só uma complementação? Pois não, claro. Outra coisa que eu acho que é super importante o consumidor também estar atento é que ele também tem um poder de decisão na compra, e ele também tem o poder de exigir dos fornecedores deles, dos produtos, que eles também façam, cumpram essa obrigação. Então, não é só nós, enquanto órgão ambiental, que precisa exigir isso, né? E uma questão muito importante também é exigir isso do comércio. Então, a gente, enquanto órgão estadual, a gente, em grande parte, não licencia o comércio, né? Isso é uma questão muito mais de caráter local. E o consumidor também pode exigir do comércio onde ele compra os seus produtos, né? Que tem um ponto de coleta, né? Ou ele também pode exigir dos seus fabricantes, né? E questionar o que vocês estão fazendo em termos de logística reversa. Acho que tudo isso contribui para que a gente tenha um sistema cada vez maior, né? Que ganhe em capilaridade, né? Que atenda todos os municípios, que é isso que a gente busca, né? Com certeza. Acho que esse é o foco do Estado, né? E reforço mais um ponto que você colocou também. O Estado de São Paulo foi e é precursor nesse tema. Desde 2015, nós temos uma resolução, que foi a resolução número 45 da Secretaria do Meio Ambiente, prevendo essa vinculação do licenciamento e da renovação das licenças em relação à realização da logística reversa. Isso fez com que o nosso Estado pudesse avançar bastante nesse tema. Nós ainda não estamos no ideal, no 100%, né? Porque é um processo progressivo, mas nós pudemos, de fato, avançar. E eu acho que, daí, mais para um fechamento, né? Seria também importante entender como que a CETESB fiscaliza isso. Tem algum tipo de fiscalização, de acompanhamento por parte da CETESB, né? Como que está também a adesão das empresas em relação ao sistema de logística reversa, né? Isso tem crescido, tem aumentado no nosso Estado? Então, queria que você falasse sobre isso também. Então, com essa questão do licenciamento, a gente conseguiu um aumento de adesão muito grande, né? Então, atualmente, assim, até dados aí de julho, né, desse ano, a gente já tem a participação de 1.945 empresas instaladas no Estado, nos sistemas que apresentaram, né, planos de logística aqui no Estado de São Paulo. E, além disso, a gente também tem participação de empresas de outros estados que comercializam produtos aqui no Estado de São Paulo. Então, no total, são 2.700 empresas que participam desses sistemas de logística reversa que apresentaram planos aqui no âmbito estadual, né? Então, a gente teve, realmente, assim, o ano passado, de 2019, a gente teve um aumento de 44% no número de empresas que aderiram a esses sistemas. Foi, realmente, um boom, né? Fantástico, né? Um resultado muito positivo em resposta a essa questão do licenciamento, que, inclusive, é até uma experiência que tem sido levada para outros estados, né? Então, outros estados têm acompanhado a experiência aqui do nosso Estado para também replicarem essa experiência nos seus respectivos estados, o que é muito positivo, né? O ideal seria que a gente tivesse, realmente, isso em todos os estados do país, até para que não haja uma competição, né? Assim, entre estados, né? Para que uma empresa não vá para outro estado, enfim, por causa dessa questão de logística reversa. É, eu acho que é interessante colocar esse ponto e é uma exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Nós ainda estamos atrasados nesse tema porque, no contexto europeu, desde os anos 70 do século passado, já se trabalha a questão de resíduos, né? Que, para nós, foi muito mais recente. Mas, eu acredito que, nesses anos, 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos avanços. E, grande parte desses avanços, graças ao trabalho que o estado de São Paulo vem fazendo, né? Como um estado precursor no que diz respeito à logística reversa e à gestão adequada de resíduos sólidos. Lia, eu acho que, para encerrar essa conversa, né? Algo bastante informal, mas você teria algum recado para quem está assistindo a Locetesb hoje, né? Algum recado, seja para o consumidor ou seja para os setores produtivos que você vê como importante você que gerencia essa área hoje na CETESB. Eu acho que o principal é destacar aqui o que a gente tem, que é uma diretriz nossa da CETESB, né? Nessa gestão, que é a CETESB de portas abertas. Então, a gente... E aí, a gente realmente abre as portas da CETESB até para o consumidor também, para que traga... A gente recebe, às vezes, denúncias, né? Por exemplo, de pontos de coleta que são reportados e que não existem. E essa participação, acho que é muito importante, né? Essa colaboração, tanto do consumidor, quanto até do município, né? E até do setor produtivo também, para a gente buscar realmente melhorias, né? Nessa área. A gente tem muito o que expandir, né? A gente já avançou muito, mas é claro que a gente ainda tem muito o que avançar em termos de capilaridade mesmo dos sistemas, o que a gente busca é que eles atendam o Estado como um todo, todos os municípios, né? Então, essa participação, né? A gente deixa aí o canal, o nosso e-mail, né? Está lá no site da CETESB, para quem tiver dúvidas, para quem quiser mandar... Você pode colar o e-mail, acho que vale. Logística.reversa.gov.br. Então, para quem tiver interesse, né? Tiver dúvidas, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente sempre responde, né? Sempre vai atrás de informações. Até para dar um exemplo, outro dia a gente recebeu uma denúncia que um consumidor fez para o PROCON de um comércio que não tinha ponto de coleta, né? De pilhas e tal. E a gente levou para a entidade gestora do setor. Então, a gente faz essa ponte, né? A gente tem esse contato com as entidades de gestão, né? Do sistema de logística reversa. Então, acho que é importante a gente ter esse canal aberto. Então, Lia, muito obrigada pela participação no Alô CETESB, né? Esse que é, na verdade, um ponto de contato direto entre cada um de vocês que está aqui assistindo e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Mostrando também um pouco da abrangência do trabalho que é realizado pela CETESB, né? Que abarca muitos temas e, enfim, nós vamos ter a oportunidade de outros programas falando de outros assuntos que dizem respeito à atuação da CETESB. Muito obrigada, então, Lia. Obrigada. Bem, estamos de volta com o Alô CETESB, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E no programa de hoje, nós estamos abordando um tema que diz respeito ao nosso dia a dia, a logística reversa, né? O sistema que prevê que os setores, fabricantes, comerciantes, importadores, recebam de volta ou resíduos ou produtos pós-utilizados para dar a destinação ambientalmente adequada. E hoje nós estamos recebendo também o Ademir Brescanzin. O Ademir, que é gerente executivo da Green Electron, é uma gestora de logística reversa de eletroeletrônicos. O Ademir é engenheiro mecânico, ele é mestre em gestão ambiental e sustentabilidade, tem uma experiência de 22 anos no setor de eletroeletrônicos, né? Desde 2011, atuando na Abine e atualmente, então, na Green Electron. E eu também tenho o prazer de conhecer o Ademir há mais de 10 anos, porque trabalhamos nessa pauta da gestão de resíduos de uma forma geral e dos sistemas do pós-consumo. Então, é muito bom recebê-lo, Ademir, para falar também a visão do próprio setor. Então, nós escolhemos para o programa de hoje a questão dos eletroeletrônicos e entender um pouquinho o outro lado, não só do órgão que faz a fiscalização, que faz o acompanhamento dos sistemas de logística reversa, que é a CETESB, mas também como o próprio setor produtivo foi se organizando para realizar a logística reversa prevista na nossa lei, né, Ademir? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como que o consumidor, ele pode, na verdade, dar a destinação adequada, contribuir para essa destinação em relação aos eletroeletrônicos, que é exatamente o tema que vocês trabalham na Green Electron. Tá ótimo. Bom, doutora Patrícia, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, poder falar um pouco sobre a Green Electron, sobre a nossa experiência e com relação aos consumidores, é um ponto bastante sensível, né, porque o consumidor é a base de tudo. Toda logística reversa, ela vai começar com o consumidor, tá, eles que possuem os produtos em suas casas, então, demanda deles levarem esses produtos, né, até os pontos de coleta para que a gente possa iniciar o processo de logística reversa. Hoje, a Green Electron, ela tem 227 pontos, né, de entrega em 77 cidades do estado de São Paulo e todos esses pontos podem ser acessados pelo nosso site, entrando lá, greenelectron.org.br Ótimo. E os consumidores, eles, levando esses produtos, aí a gente começa o nosso trabalho, que seria coletar todos esses produtos e levá-los para empresas que são especializadas na desmontagem e na reciclagem de todos os materiais. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, né, sem o consumidor, nós não conseguimos cuidar da logística reversa. Veja que o próprio órgão licenciador, o próprio órgão de controle, tem um limite, porque ele vai controlar um sistema existente, mas ele não vai na sua casa bater na porta para pedir que você entregue o resíduo, né. Assim como o próprio sistema da Green Electron e outros, né, que funcionam em relação à logística reversa. O limitante é exatamente o papel do consumidor. Significa dizer que, se você, como consumidor, se eu, como consumidora, fizer essa entrega, nós vamos ter um sistema de gestão muito mais efetivo, muito mais eficiente, muito mais amplo, né. E aí eu já até faço uma pergunta para você que está assistindo o nosso programa. Quem aqui tem algum resíduo eletroeletrônico em casa? Algum aparelho de celular que não funciona mais? Algum fio de equipamento, né? A gente acaba deixando isso, na verdade, guardado numa gaveta, quando nós podemos ter uma destinação ambientalmente adequada, que é exatamente o que se propõe na logística reversa, né. E eu acho que para quem consome, também é interessante saber como identificar se o fabricante faz parte de um sistema, né. Então, eu poderia, como consumidor, escolher, né, que tipo de equipamento eu vou adquirir, falando aí especificamente dos eletroeletrônicos, levando em conta a participação desse fabricante e desse, muitas vezes, desse comércio também, né, em relação à destinação ambientalmente adequada. Então, tem como verificar isso? Tem, tem, e isso aí é importante, né, que os consumidores, eles deem uma preferência justamente a essas empresas e essas marcas que atendem à lei, né, que estão empenhadas, né, em fazer um sistema de logística reversa, que além de ser uma lei, é uma necessidade ambiental. Então, se vocês entrarem hoje no site da Green Electron, vocês vão ter todas as empresas que são associadas, que estão financiando, né, todo esse sistema, que estão pagando por todo esse sistema, desde a instalação dos pontos de coleta até a sua coleta e depois essa reciclagem. Vocês também podem, podem ver pelo site da própria CETESB, que vocês têm ali todos os termos de compromisso que foram assinados pelas entidades gestoras e que tem a listagem de todas as empresas que fazem parte, né, de todo esse sistema. A obrigação da logística reversa, não só de eletroeletrônicos, como de diversos outros produtos, é uma obrigação para todas as empresas, para todos os fabricantes, para todos os importadores, comerciantes e os distribuidores. Mas alguns, né, saíram um pouco na frente, né, e já estão cumprindo com essa obrigação. Outros estão vindo, aos poucos, mas estão vindo. Sim, é, por isso a importância da nossa regra, né, a partir da resolução 45 de 2015 e também as decisões de diretoria da CETESB posteriores, que fizeram essa vinculação entre a concessão da licença e a renovação da licença à realização da logística reversa. É também importante saber que essa logística reversa, ela não é automaticamente uma logística reversa de 100% de tudo que foi colocado no mercado. Por quê? Nós temos dois critérios legais, que são a viabilidade técnica e a viabilidade econômica e sistemas que vão avançando aos poucos, né. Então, o nosso desejo, óbvio, é fazer a gestão e ter a gestão de todos os resíduos, mas também para isso nós vamos precisar sempre contar com o papel do consumidor, né. Antes de partir para a próxima pergunta, eu queria reforçar para vocês que nós estamos no período de pandemia do coronavírus, mas estamos gravando aqui com a distância para a segurança de saúde e para que não haja nenhum tipo de contágio. Então, por isso estamos fazendo hoje o programa Sem Máscara, né. Acho que esse é um ponto importante que diz respeito à saúde de todos e a CETESB leva esse aspecto sempre em conta. Aliás, todo o trabalho feito pela CETESB é voltado para a saúde das pessoas e a qualidade de vida. Não poderia ser diferente aqui no nosso Alô CETESB, né. E eu queria também que você falasse um pouquinho quais são os tipos de resíduos que são recebidos pelo sistema da Green Electron. Porque mesmo resíduos eletroeletrônicos, nós vamos ter classificações diferentes, resíduos que vão precisar de sistemas diferentes. Então, explora um pouco esse assunto para a gente, né, Ademir, que trabalha há tantos anos nesse tema, né, separando um pouco aí esses sistemas de gestão dos próprios eletroeletrônicos. Perfeito. hoje, o sistema da Green Electron, como ele possui coletores em que os consumidores eles possam levar esses produtos até esses pontos de coleta, esses coletores eles recebem produtos de um tamanho médio e de um tamanho pequeno. Que seriam produtos em que é possível o consumidor carregá-los e levá-los até esses coletores. Nós estamos também iniciando uma nova modalidade de coleta de produtos maiores na casa dos consumidores porque todos os eletroeletrônicos são objetos de logística reversa. Mas acho que vale falar um pouco assim mais especificamente, né, que são, normalmente o que que vocês recebem? São celulares, são, que tipo de eletroeletrônicos? Os principais produtos que a gente recebe são fios e cabos, aqueles carregadores, né, de celulares que as pessoas têm de monte em suas casas. computadores velhos, recebemos muitos eletroportáteis, né, que são equipamentos também de um tamanho médio pequeno, também recebemos muitas pilhas e baterias, né, lembrando que a Green Electron não é uma gestora somente de equipamentos eletroeletrônicos, mas também de pilhas e baterias, que já é um programa bastante antigo, já tem quase 10 anos, e, então, esses são os principais produtos que a gente recebe hoje. tudo o que dá para a pessoa carregar e levar até um ponto de coleta. É, eu acho que esse é um ponto interessante porque toca em certos produtos pós-utilizados que podem oferecer um perigo, né, do ponto de vista de contaminação e até de contaminação do solo. Por isso que a legislação teve que avançar para a logística reversa, para que as pessoas não colocassem não colocassem no lixo comum pilhas, baterias ou equipamentos eletrônicos que podem gerar uma contaminação do solo e que podem ser bastante problemáticos, né? Eu costumo dizer, eu que sou da área do direito, né, que o direito é um sistema de segunda ordem. Ele só existe para atender aos anseios da sociedade. Em algumas situações, o direito tem que atender certos anseios que a sociedade ainda nem identificou tão bem, mas que são necessários, como, por exemplo, o fato de você não permitir uma contaminação do solo com determinados produtos que possam, por exemplo, né, como numa pilha, né, vazar e gerar aí um outro problema do ponto de vista ambiental em termos práticos, né? Exatamente. Esse aí é um ponto que é importante, né, da gente olhar. Qual é a periculosidade desses produtos? Né, a partir do momento que a gente tem os eletroeletrônicos nas nossas casas, a gente utiliza um celular, a gente utiliza uma televisão, enfim, todos esses produtos a gente utiliza e eles não causam algum tipo de perigo. O que que eles podem causar algum tipo de risco de contaminação? Se eles forem dispostos de uma maneira incorreta. E aí entra o papel importante da entidade gestora, que é dar toda a segurança para que sejam descartados num coletor, no local correto, que tenham empresas homologadas, responsáveis, com todas as licenças e certificações para que façam essa coleta de uma maneira segura, que levem até empresas que possuem todas as licenças para fazer o desmonte desses materiais e possam fazer uma reciclagem. Então, o problema de uma contaminação é quando você encontra empresas que não fazem um tratamento adequado. Então, os eletroeletrônicos dispostos de uma maneira errada, jogadas no solo, na água, eles podem causar uma contaminação. Mas, enquanto eles estão dentro desse ciclo, dessas etapas de logística reversa, de um sistema oficial, eles não causam nenhum tipo de perigo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E eu me lembro até a época em que estive à frente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de uma demanda do Ministério do Meio Ambiente por conta dessa questão da periculosidade. Porque, caso eles fossem entendidos por si, né, os eletroeletrônicos como perigosos, nós teríamos uma série de exigências do ponto de vista de licenciamento e, inclusive, né, por exemplo, um ponto de entrega que você encontra numa loja, às vezes, até de um shopping, de um grande supermercado, teria uma dificuldade para se estabelecer ali. Então, acho que o Ademir tocou em um aspecto que me parece fundamental. Eles não são em si perigosos, mas, a partir do momento que você faz a separação, né, quando ele vai já para um processo de reciclagem ou uma disposição inadequada, aí sim, nós podemos ter efeitos que não são desejados. Até por isso que nós temos que ter todo um cuidado do ponto de vista da gestão, né, desses produtos pós-utilizados. E uma coisa que interessa também, eu acredito, para o consumidor, para quem está assistindo o nosso programa, é saber, para onde vão esses produtos, efetivamente, que são coletados no sistema da Green Electron, né, que tipo de destinação é essa ao final, como que eles são separados, enfim, e quais as possíveis destinações em relação a um eletroeletrônico? Bom, os equipamentos elétricos e eletrônicos, eles são compostos de diversos materiais, como plásticos, aço, vidro, placas eletrônicas, enfim, é uma miscelânea de materiais. Todos os produtos que são coletados no sistema da Green Electron são enviados para empresas homologadas pela Green Electron que são especializadas em desmontar todos esses produtos, separar cada tipo de material e fazer uma reciclagem do material. E nós temos um controle de rastreabilidade em toda essa cadeia. Desde o momento que nós fazemos essa coleta, a empresa de transporte leva até um reciclador tudo que ele desmontar, tudo que ele reciclar internamente ou tudo que ele enviar para outras empresas especializadas na reciclagem de um tipo de material, nós temos uma rastreabilidade total. Então, o que nós temos como objetivo hoje? Mandar zero dos materiais para aterro. Então, todos os materiais que compõem os eletroeletrônicos são passíveis de uma reciclagem e nós acompanhamos isso até que ele se torne uma matéria-prima para a transformação de um novo produto ou um eletroeletrônico ou um outro produto qualquer. Mas o nosso grande objetivo é que não se perca nada, não se mande nada para um aterro. Perfeito, né? Acho que esse é o ideal, inclusive, da nossa legislação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é muito clara nesse sentido de que nós tenhamos uma ordem em relação a essa destinação e que para o aterro fique só aquilo que nós chamaríamos de rejeito. Ou seja, que não pode ter uma outra destinação ambientalmente adequada. No nosso país, nós ainda precisamos avançar mais nesse tema, mas é importante saber que existe uma legislação nesse sentido e que essas exigências vão sendo colocadas aos poucos dentro de uma viabilidade técnica, uma viabilidade econômica para reais avanços, como tem ocorrido no sistema de vocês, que nós resolvemos trazer no programa de hoje um exemplo. Nós teríamos N possibilidades de assuntos para falar em logística reversa, mas acabamos escolhendo os eletroeletrônicos até porque de fato é um setor bastante importante do ponto de vista concreto de negócios e da quantidade de equipamentos que nós adquirimos em geral como consumidores e temos que ter essa preocupação do ponto de vista da destinação. Ademir, eu queria, na verdade, colocar uma última questão que eu acho também bastante relevante, quer saber um pouco em termos de expansão do sistema. Você colocou o número de municípios, são 77? 77 municípios. Então, 77 municípios já é um número bastante expressivo no estado de São Paulo, mas existe uma previsão de vocês para uma expansão ainda maior, considerando que no nosso estado nós temos 645 municípios ou que tipo de desenho também vocês fazem para isso? Porque talvez não necessariamente você precise ter pontos em todos os locais, né? Então, como que vocês estão pensando esse aspecto? Bom, nós temos um termo de compromisso assinado com a CETESB em conjunto com a BIN e com a FECOMERCIO e o objetivo que nós temos no estado é até o ano de 2021 nós temos pontos de coleta em todas as cidades acima de 80 mil habitantes. isso certamente não vai dar 100% dos municípios mas a gente também tem tomado outras ações para cobrir os municípios menores. A gente tem feito algumas campanhas com escolas, campanhas com municípios para que a população desses municípios menores também possam ter acesso a esse tipo de descarte. O nosso grande sonho é atender 100% dos municípios 100% da população e a gente vai trabalhar fortemente para isso. Com pilhas já temos esse objetivo e já vamos alcançar esse ano 100% dos municípios do estado de São Paulo. Excelente notícia. É uma meta bastante audaciosa nós assinamos um termo lá em 2012 e a gente vinha crescendo crescendo e esse ano finalmente a gente consegue atender todos os municípios. O ano passado mesmo como estávamos com dificuldade nós fizemos uma caravana com quase 200 municípios passando essa caravana coletando pilhas então são experiências que a gente pretende também levar para os equipamentos elétricos e eletrônicos. Além do estado de São Paulo vale lembrar que a gente teve a assinatura de um acordo setorial federal no final do ano passado tivemos um decreto esse ano em que ele veio ratificar esse acordo então a partir de 2021 começam as regras para a expansão em âmbito nacional. A Grim Eletro antes mesmo que essas metas comecem a valer já nesse ano de 2020 já tinha colocado como uma meta interna nós estarmos em três estados e 85 municípios estava tudo pronto em março nós começamos essa expansão tivemos que dar uma parada mas agora com essa retomada do comércio abertura das lojas muitas delas tem nos procurado para que a gente consiga alcançar esse objetivo e nos próximos cinco anos a gente pretende atender essa meta nacional que seria ter 5 mil pontos de coleta nos 400 municípios acima de 80 mil habitantes em todo o Brasil o que a gente vai estar atendendo mais de 60% da população e também campanhas em outros municípios menores muito bom é muito bom receber essas notícias saber dos avanços da logística reversa no setor dos eletroeletrônicos e eu acho também interessante o que o Ademir nos traz em relação ao tema das campanhas porque a campanha também tem um papel educativo e muitas vezes a sociedade as pessoas o consumidor ainda não tem essa visão de que ele pode enviar para um local que vai dar a destinação ambientalmente adequada então a campanha acaba cumprindo também esse fator que é um fator de educação do consumidor exatamente e isso não deixa de ser muito importante dentro do sistema como um todo oxalá vocês possam avançar bastante como previsto tanto nessa assinatura federal quanto naquilo que nós temos no âmbito do estado de São Paulo porque é benefício para todos nós na sociedade exatamente a gente vê campanhas como uma facilidade muito grande para o consumidor porque no dia a dia ele está ali na sua casa às vezes ele tem um produto ou dois para levar até um ponto de coleta e ele fala puxa vida mas deixa isso daqui e depois eu levo quando a gente faz uma campanha as pessoas se preparam então elas começam a limpar suas gavetas os seus armários juntam isso tudo e aí naquele dia específico eles vão lá e descarregam tudo fazem aquela limpa que tem que fazer então a gente vê campanhas como sendo o grande trunfo para se coletar um volume bastante grande os pontos de coleta fixos eles são importantes são eles estarem ali para o momento que você quer descartar você encontrar um ponto mas as campanhas acho que vai ser o que vai motivar vai facilitar mais ainda a vida dos consumidores muito bom e Ademir para encerrar então a nossa conversa essa conversa que nós já temos essa conversa há tantos anos falando sobre a logística reversa dos eletroeletrônicos mas então nesse programa com as pessoas que estão nos acompanhando e nos assistindo você deixaria alguma mensagem no que diz respeito ao papel desse consumidor ou mesmo uma mensagem do setor produtivo em relação a importância da logística reversa de eletroeletrônicos sim eu deixo o recado tanto para as empresas para os fabricantes os importadores os comerciantes e os distribuidores para que eles cumpram com essa obrigação que eles têm que além de ser uma obrigação legal é uma necessidade ambiental o nosso meio ambiente ele já não suporta mais a extração das matérias-primas e a gente tem um mundo bastante vasto aí de materiais que podem ser reciclados e se tornarem uma matéria-prima então venham conheçam a Green Electro participem desse sistema atendam a lei façam a sua parte e para os consumidores procurem sempre buscar produtos que estão realmente empenhados em cumprir com essa lei em cumprir com essa obrigação legal e ambiental então façam a parte de vocês aproveitem esse momento em que nós estamos em casa até para fazer uma limpeza em todas as coisas que você tem e na primeira oportunidade que vocês tiverem procurem um ponto da Green Electro e descartem esses produtos tá certo muito bom excelente o seu recado Ademir muito obrigada por participar do Alocetesb é um prazer e com isso nós chegamos ao final do segundo Alocetesb falando de um tema tão fundamental e que diz respeito ao nosso dia a dia que é a logística reversa bem se você tiver dúvidas ou quiser dar alguma contribuição você pode enviar um e-mail para alocetesb arroba sp.gov.br muito obrigada por acompanhar mais uma vez o programa Alocetesb o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo no programa de hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a logística reversa no Estado de São Paulo e todo o trabalho que a Companhia Ambiental do Estado realiza nesse tema você também pode mandar suas sugestões e suas perguntas dúvidas que possam surgir com os nossos programas o e-mail é o alocetesb arroba sp.gov.br e eu já espero você no nosso próximo programa Alocetesb o e-mail o e-mail o e-mail o e-mail o e-mail do e-mail o e-mail o e-mail o e-mail